O clima é de expectativa para estudantes do ensino médio de todo o Brasil. Faltando poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, os estudantes buscam se esforçar mais para dar conta de todo o conteúdo. Mas neste momento de decisão sobre o futuro, a tranquilidade pode fazer a diferença. Esses alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Unifev estão atentos a todos os detalhes. Afinal, após tanto tempo de preparação, chegou a hora de colocar em prática as horas e horas de ensino puxado. Eu venho fazendo simulados, pego na internet alguns exercícios do Enem ou de outros vestibulares e eu tenho me preparado através dessas tentativas. Acho que não tem um jeito de a gente controlar a ansiedade. A gente tenta chegar no mínimo sem estar com a pilha de passar no vestibular. A nota do Enem pode ser usada para participar de vários programas. Entre eles, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas no ensino superior público. O Programa de Acesso a Universidades Privadas, que disponibiliza bolsas e instituições particulares. E o Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico e Profissional, o SISUTEC, que destina estudantes vagas em cursos técnicos. Agora, segundo esse professor de Física, é momento de se atentar a alguns detalhes importantes. Bom, essa última semana é muita paciência na hora de fazer as provas, ter o cuidado de ler com atenção, a interpretação do texto é muito importante. A primeira prova que eles vão encarar agora é a prova do Enem, que é uma prova que eles estão tentando fazer uma prova que não seja conteudista. Mas é muito difícil, por exemplo, um aluno, a gente falar de Física sem dizer que força é igual a massa vezes aceleração, sem dizer que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, sem saber que U é igual a R vezes I. Então, tem algumas coisas básicas que eles precisam saber. Outras dicas importantes são para que o estudante mantenha a tranquilidade e escolha resolver primeiro as questões de disciplinas que possuem maior afinidade. Tem que ser o último a entregar, não pode ter pressa, ler a prova novamente e começar sempre pelos assuntos que eles têm mais confiança. E se eventualmente tem algum assunto que eles não gostam, tem dificuldade, deixa ela para o fim, porque se eventualmente não der tempo e ele tiver que chutar alguma coisa, ele vai chutar o que ele não sabe. E para realizar a prova do Enem, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto. Cada participante deve ter em mãos caneta esterográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ela é obrigatória para o exame. O uso de outra cor impossibilita a leitura ótica do cartão resposta. A prova de redação será realizada no segundo dia do Enem. O tempo total para a realização de cada prova será de 5 horas e 30 minutos.